E aí, já tá chegando? Tô a caminho já. Vem logo que eu já tô com o cavalo aqui. Tá ok, tô chegando aí. E aí, tá tudo aqui? Se quiser conferir. Não, não, leva logo esse cavalo antes que o papo chegue. Vai aqui já, daqui eu me sinto e... Que dinheiro é esse? E por que o meu cavalo não tá no asso? Calma amor, eu vendei seu cavalo, mas eu fiz um ótimo negócio. Vai dar pra gente viajar, fazer aquelas compras, colocar meu silicone. Viajar? Silicone? Eu quero o divórcio. Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Cê é forte, Nis Respeito, Nis Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Pode manter Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem no ar de mel Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Um doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Um doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro